Fala galera, eu sou o Kaique e hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo muito especial para o canal que como eu sempre digo no início dessa saga de vídeos que eu acredito que você gosta Bom, no vídeo de hoje eu vou provar uma comida típica daqui da Rússia na verdade é uma comida que complementa a outra por exemplo, o nosso pão a gente complementa com a manteiga e aqui na Rússia tem um cremezinho que acompanha muitas coisas ele acompanha massas, acompanha pão, acompanha o que você quiser colocar é como se fosse uma manteiga, mas na verdade é como se fosse um creme de leite mas não é nem uma manteiga, nem um creme de leite sim, eu estou falando dela, da linda, da toda especial e que essa eu gosto, que é a smetana Bom, como vocês podem ver, a embalagem dela é semelhante a embalagem de requeijão tem vários formatos aqui, vários tipos, tem também com questão a variação de gordura e a textura em si dela é essa, podem ver que ela lembra muito, muito mais um requeijão talvez do que um creme de leite e pessoal, recomendo, porque a bicha é boa, é muito boa mesmo vamos lá provar agora para ver se realmente vale a pena gravar vídeo sempre comendo coisa gostosa brincadeira Bom, estamos de volta, depois das imagens da smetana e aqui está o meu pão, recheado de smetana eu vou provar e vou dizer para vocês o que eu acho de algo que eu já provei na verdade, mas eu vou comentar sobre o sabor dela aqui no vídeo Bom pessoal, esse vídeo eu sou um pouco suspeito para falar porque eu gosto da smetana não é uma coisa de dizer, ai, a 15ª, 20ª maravilha do mundo mas a smetana, ela, para algumas pessoas, talvez ela não vá ter gosto de nada mas ela tem gosto de alguma coisa, ela é, como já falei, estilo creme de leite só que ela tem um azedo assim, ela é um pouco azedinha no fundo e é gostosa e ela é muito gostosa complementando outra coisa não algo que se coma só ou apenas com pão, como eu fiz eu acho ela muito gostosa com varenic ou com pelimene, que foram as comidas que eu mais gostei provando com smetana e é isso, não é tão caro, é muito comum, porque ela é típica daqui do país e é isso bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo diz aqui, se você já provou smetana, o que você acha se vocês querem ver eu provar alguma outra comida qual comida vocês gostariam de ver comenta o que vocês acham desse tipo de vídeo dá um like, por favor, me ajuda muito na divulgação aperta o sininho lá, né, toca, clica no sininho pra acionar todas as atualizações do canal e vocês ficarem recebendo meus vídeos se não receberem vídeos meus, venha sempre fique sempre de olho aqui no canal que com muito carinho, muito amor e compromisso com vocês eu estarei fazendo conteúdos para nós promovermos ainda mais amizade entre o Brasil e a Rússia muito obrigado até o próximo vídeo beijão, fiquem com Deus пока, пока Aplausos